Personagem que Ken Reaves interpreta Ken Reaves Oxi, cadê minhas rodas? Cacau, otário! Perfeccionistas Você não me deixa viver, não me deixa morrer, eu só sofre Homem-Aranha, precisamos de você, o mundo corre perigo E quem diz que isso tem problema meu? Olha o gol doce, três por dez Será que na Inglaterra o suco em inglês só chama suco? Nossa, é muita sabedoria Então você gosta de viver perigosamente Ai, bem, sempre quis te perguntar uma coisa Ô, pra perguntar, Júlia Por que que tu usa 10 se tu é um goleiro, pô? É porque o pai é monstro, outro patamar, cê é louco Vó Luani, como é que liga o PS4? Assiste Netflix direto pela TV, vó Não, não, eu quero choque de tiro Como assim? A mulher da igreja falou que acalma Eu com oito anos abri nos olhos na piscina sem óculos É, eu sou o filho de Poseidon Como as pessoas pensam que é a Rússia? Como a Rússia realmente é? Vilão do anime Perto da vitória Personagem principal após relembrar o poder da amizade Amigos! Os quatro membros mais poderosos da Katsuki Capitão América sem traje Batman sem traje Homem de Féu sem traje Superman sem traje Quando você finalmente acha o camper que te matou 35 vezes Eu Lava a mão uma vez e mato 99% das bactérias 1% das bactérias Tranquilidade Eu lavo a mão de novo 1% das bactérias Cê tá esperto, hein, fi? Eu Após ler os termos de serviço por completo Empresas Como se isso fosse acontecer Shanks Agora que se tornou um grande pirata Está na hora de devolver o meu chapéu Luffy É, mas não vou devolver, não Oh, Homer Você é tão inteligente quanto bonito Ei! Pra que hotel quando podemos fazer no meio do mato? É de graça, ainda é fresquinho Haha, essa é pra casar, hein? Nossa, é louco Um emprego presente que eu levo na hora Cê tem a figurinha do Pernalonga Dizendo no? Si Manda aí No Vacilão, mano Só pedi a figurinha Mano, cê tem demência? Morra Dieta O paraíso é algo muito bom pra se descrever em palavras Então eles usam essa imagem É lindo, cara É lindo Acalme a tempestade que arde dentro de mim Vai pro médico, porra Eu já falei um milhão de vezes pra esse gato estúpido parar de abrir portais interdimensionais dentro dessa casa Ah, sucumba o meros mortais Aqui tem água pra te manter hidratada E árvore pra te manter vivo Esse lugar não é o melhor? Ah, me pergunto como seria viver em Marte Ah, lá o otário apagando cinco na passagem de ônibus Como aprender japonês em um segundo? Cê entendeu, né? Fala, fala Pode comentar aí Vocês aranha não ficam presas nas próprias teias É fácil Quer ver? Senta aí que eu vou te ensinar Oba Droga Esquizofrênicos Antissociais Falar sozinho Quantos anos tem sua namorada? Quarenta e um Haha, poderia ser sua mãe Sim, mas é a sua Eita, bicho Pego pesado Compre um carro que trabalhe tanto quanto você Essa porcaria nem liga Homem veste dez camadas de roupa pra não pagar taxa extra em voo Companhia aérea I'm a bird in a bird, man Drone faz imagem de Chernobyl 34 anos após o desastre O drone pouco tempo depois Morcegos são os únicos mamíferos que voam Mas claro que isso é mentira Desde que Santos Dumont criou os aviões a gente também voa Os humanos não são mamíferos pelo fato de comer carne e não comer leite Então o avião carrega carnívoros A gente não come leite porque a gente bebe O que aí dessa conversa está muito alto Socorro, tem alguém na minha casa Certo, e você está na sua casa agora? Sim Então esse alguém é você Casa encerrada Estatísticas de game Cai pra caralho Garotas depois de usarem 17 tipos de shampoo e condicionadores Rapazes depois de usarem sabonete e gel pra cabelo Pasta de dente e argamass Eu que fiz todas as missões secundárias primeiro O primeiro boss Anda direito, Cleitinho Pai tá igual a Michael Jax, caca Eu, entre no jogo de tiro A tela de carregamento Atire em um inimigo pra causar o dano Dica do dia, hein Alunos do ensino médio na vida real Alunos do ensino médio na Netflix Sorriso, hein, chefe, caca, caca Agora você é minha música favorita Coloca ela com as outras Minha única playlist É sério, você precisa de mais playlists Aí você finalmente arruma uma namorada Sua família Hum, tem certeza que ela não é imaginária? O jogador que fez sua casa com dois blocos de altura Salve, salve, família Tava aqui suavão Garotas Que corpo estranho, esse cara não sabe desenhar Garotos Hum, tem o que fazer academia Mãe Liga a lanterna do seu celular Meu iPhone 8 Essa manobra irá custar 12% da sua bateria Eu seria o deus do novo mundo Maconha Cocaína Você não pode ir no pula-pula Já tá grande Compulsão alimentar Você já tentou, tipo, parar de comer? Depressão Você já tentou, tipo, pensar positivo? Diabetes Você já tentou, tipo, fazer seu pâncreas voltar a funcionar? Cobertor não te protege dos monstros O cobertor Hum, esse aí os monstros nem chegam, né? Eu não sou feio Apenas reduzi os gráficos pra ter uma performance melhor Mais FPS, mais qualidade Professor Me perdoem o palavrão que eu vou dizer agora Professor Caramba Primeiro da sala toma vacina Lacoste Milk shake é melhor que açaí Ah, um açaí não tem preço Onde eu moro custa 10 conto Meu colega copiando minha tarefa O professor olhando 8 tarefas iguais Quando o ônibus freia rapidamente Filme? Realidade Ai, ai! Eu trouxe a cerveja Eu trouxe a caipirinha Eu trouxe o achocolatado Af Insetos Só temos 6 patas Cães e gatos 6 Nós só temos 4 Humanos 4 Nós só temos 2 Cobras Esperem Vocês têm patas? Centopéias Tudo o que tenho são patas Rússia Estados Unidos Brasil Em 2007 Um casal na Bósnia Começou a trair um ao outro Em salas de bate-papo Quando decidiram se encontrar pessoalmente Descobriram que estavam traindo um ao outro Com eles mesmos Espera Quando um pinguim macho se apaixona por uma fêmea Busca por toda a praia a pedra mais bonita E a entrega como prova de seu amor Ai, eu sou um santos Na Craculândia É a mesma coisa E ninguém acha bonito É... Por que os pinguins não fumam a pedra depois? Como vocês aranhas não ficam presas nas próprias teias? É fácil Quer ver? Senta aí que eu vou te mostrar Ok Droga Homem tropeça na toca do coelho E encontra a caverna dos templários de 700 anos Sobre Porque ela tá tocando viola Enquanto os caras procuram ela Totalmente horripilante Pra tocar o terror Yeah O produto A fábrica A fábrica O produto Ué Você não cansa de morrer? Tô quase decorando seu moveset Seu arromba Eu já falei um milhão de vezes Pra esse gato estúpido parar de abrir portais interdimensionais dentro de casa Por favor Use a porcaria da máscara Se você é imortal Eu não sou Então respeite meu comércio E nossa saúde Não existe transporte menos poluente que um carro elétrico Exceto A pilastra do tal Pai Pai Ela é 100% ecológica Coach Coach Acorda aí Que foi Pedro? Olha a hora que é velho Eu tava dormindo É que você me ensinou uma coisa importante O que? Trabalhe enquanto eles dormem Trabalhei Ei mano Oi Aqui é o cara que roubou teu celular Mano Para de se humilhar pra Amanda Ela só quer te iludir Ladrão Dono do celular Ok chefe Mutante manifesta seus poderes pela primeira vez E mata a família toda sem querer Xavier É Você tem um dom Escola não é lugar de dormir Então Casa não é um lugar pra estudar Professores Bem Sim Mas na verdade não Eu estou feliz? É claro que não Estou animado? Muito menos Mas eu tenho um contrato Eu preciso fazer o que me obrigam Signo de Libra foi citado em pelo menos 3 milhões de redações Enem Redação pedia que o candidato falasse sobre Libras E metade falou de astrologia O cara que corrigiu as redações O que aí das pessoas caiu tanto assim enquanto eu tava fora? Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar O exército americano planeja criar balas biodegradáveis Que florescerão onde caírem Rio de Janeiro na primeira semana Onde os homens miram quando querem ser discretos Onde os homens miram quando querem mostrar presença Onde os homens miram quando querem demonstrar dominância O meu gato tem medo de tangerina Por isso criei um campo de força pra proteger a árvore de natal Aerogel Feito de 99,8% de ar Toritos Huffles Leis Patético Worthy Significa Digno Chris Hemsworth Volgo Thor Coincidência? Acho que não Quando você baixa um jogo antigo Que te fazia feliz Mas percebe que não era o jogo E sim a época que era boa Parabéns, Joãozinho Aproveite esse dia especial Feliz aniversário Pelo menos o Google lembrou Pois de verdade eu sei quem são Acalme a tempestade que arde dentro de mim Vai pro médico, pô A tristeza do homem É ver o degradê sumindo Pra mim é uma alegria Sou barbeiro O primeiro Uber a gente nunca esquece É, foi uma viagem muito boa Parabéns Uber Vou te dar umas 5 estrelas É, não é seu nome, né? Etiqueta da minha camisa encosta no meu pescoço O que eu imagino Surpresa Victor, não acredito que você me trocou Pra ir jogar Free Fire Free Fire não Minecraft Amina Ah tá Então tá de boa A estrutura da cama Permite uma cama pra humanos E playground pros gatos Gatos às 3 da manhã Debaixo da cama Eu sou a velocidade Jogo contra meu primo de 10 anos Ele dá rage na primeira fase Quem falou que seria fácil? Mas também não falaram que seria tão difícil Qual o meu propósito? Você corrige qualquer erro gramatical Cramatical Ah, é verdade Muito obrigado Titã Colossal Vapor e Super Força Titã Fêmea Atrás Titãs Titã Encoraçado Armadura Titã Quadrúpede E aí? Vamos pra onde? Meu cachorro vendo um ladrão Meu cachorro vendo um passarinho Meu dog latindo pro nada Maconha Cocaína Você não pode ir no Pula Pula Já tá grande Cães são os melhores amigos de um homem Como assim? Você não entenderia Anos depois Chegou minha hora, amigo Aham Deletar histórico Apenas o melhor amigo do homem Winhai, eu tenho algo pra te dar Olá, humano Quais arquivos posso compactar pra você hoje? Na verdade eu quero te pagar Uau 2019 Criadores Among Us e o Plague Inc 2020 Criadores de Among Us e o Plague Inc 2021 Criadores de Among Us e o Plague Inc Mina reclamando da família no status Familiar que ela esqueceu de bloquear Você parece cansado Vou descansar quando morrer Anos depois Rápido Que merda Mulheres Mulheres Ah, eu gosto de água com gás Eu prefiro sem gás Homens Tá escrito água 2020 Meu vizinho saiu sem máscara Assassino 1330 Vejo um cadáver no chão Vamos catuputá-lo Por cima das muralhas dos nossos inimigos Para continuar ajudando o pobre Se eleito Luciano Hulk vai criar as Olimpíadas do SUS Onde só os vencedores conseguiriam marcar com o Suda Oi, Mies Todos serão vacinados até o fim do ano Brasil que nem se liga tem Ah, é mesmo? Minha mãe esperando eu sorrir Eu fingindo estar dormindo Eu Saudade da morena Vamos jogar no meu PS2 Sim, mas eu só quero jogar jogos originais Aaaaaah Estudantes aguardam ansiosos A prova do Enem Estudantes Indo dormir Preciso acordar cedo Para ensinar para o sol Como se brilha Da hora e seu droide Brabo, né? Aprendi a construir ele Num curso do Senai Impressionante Com essa mina tá me carando Faz dois minutos Tô com medo já Vou apagando o histórico Coisas que pesquisei na madrugada E que o mundo nunca deve ver Felipe Neto no Twitter Guerra não é uma coisa boa Oitando de chegar em alguém Meus amigos Chegando na loja O que minha mãe vê? O que eu vejo? Guerra Civil Burger King vs McDonald's Será que ele tá pensando em mim? Por que se chama Estatua da Liberdade Se ela está presa no concreto? Vou apresentar vocês pra minha mãe Por favor, sem palhaçada Beleza, pode deixar Saudações humana A quem deu a luz A nosso amigo Terráquio Você deve escolher sabiamente Só um deles é o verdadeiro O que acha de a gente sair? Sei lá Ah não, cara Prefiro ver anime Preciso de um favor Peça seu amigo Naruto Quando você começa a precisar sobre seus problemas? Quando você decide resolver eles? Quando eu tô com sono, mas a conversa tá interessante Upgrade Perfeito O Sup teve a ideia de criar um Minecraft antes de todos Psiquiatra O Joker Deputado Gaúcho não é real Ele não pode te machucar Joker Deputado Gaúcho Mas fulano parece legal Sabe quem parece ser legal também? Ernesto de la Cruz Vendedor da Casa Baez Depois de apertar a tecla do Windows Tentando ver o pulsador do PC Muita informação Mulheres Ah, ela copiou minha roupa Homens Eu ajudando a encontrar o celular do meu amigo Que eu escondi É, eu não sei onde tá não Eu comendo pão com ovo como janta O menino do Massachef comete um erro Eu Patético Amor, juro que eles são seus Tá de sacanagem com a minha cara, Márcia? Quando meus amigos finalmente conseguem fazer eu sair de casa Tá bom, mas eu vou reclamar o tempo todo Socorro, socorro, meu amigo levou um tiro Não precisa chorar, eu estou aqui Graças a Deus, você é um super-herói O quê? Não, eu sou um vendedor de livros de alta ajuda Como lidar com a perda Me empresta atividade pra eu copiar Minha letra é feia, você não vai entender Mas é claro que eu vou entender Pera, quê? Como vai a escola? Estou vivo, mas não sei quanto tempo vou aguentar Quando tô tentando dormir, o consagrado fica mandando mensagem no grupo Meu Deus, pode mandar mensagem Aquela propaganda enganosa que já enganou todo mundo Chocotone Hamburgui Comunismo Hot Pocket Quando o grupo tá tendo uma discussão e você vê que alguém tá envolvendo você Porém todo suspeito de você e você falar que não é só te vai fazer parecer mais culpado Me ajuda Quando custa esse tênis da Nike? 899, jovem Daqui a pouco eu volto então, vou no caixa eletrônico Aceitamos cartão Eu disse que daqui a pouco eu volto Quando eu crescer Preciso saber como sobreviver Como gerir minhas finanças Como criar meus filhos Como cuidar da minha casa E... Você vai me ajudar? Escola Não se preocupe As mitocôndrias são ordanelas Complexas Presentes apenas em células eucariônticas É, eu acho que não Alguém já viu esse estampo à venda em algum lugar? Não Espero ter ajudado Confia em mim Eu sou engenheiro Poucos vão entender Legendado Dublado Garçom Tem um homem triste na minha sopa Senhor, esse é seu reflexo Oh Hum Que triste Fecha em casa Tiroteio no bairro Quando mudam o canal da TV E aí gato, vamos pra sua casa ou pra minha? Pô gato, vamos pra sua mesma Acabei de lembrar que meu quarto tá uma bagunça Cacá Às vezes podemos perder grandes oportunidades por estar dormindo Quando você pede pra sua avó tirar uma foto sua Quando dizem que eu sou uma pessoa cheia dos contatinhos? Essa gente inventa cada coisa Você disse que era um desenho Sim, mas nem todos os desenhos são infantis Olha filho, uma lata Se você puser no ouvido vai escutar os sons da cidade Dá seta, seu corno Quanto tempo eu dormi? Aí você fala pra sua mãe que vai sair Mas ela pede pra você levar seu irmão menor Vai passar a virada do ano onde? É, dentro da caixa Eu tentando me consolar quando tô triste Porque não consigo desabafar com ninguém Fica tranquilo menino, um dia a paz Indo ver a foto e ligo sem querer Cancela essa priola, mano Que deu merda Eita priola jubileu Governo Trabalha em casa, mano Por favor, precisamos que trabalhe em casa Arqueólogos Mineração de piso Vai que tem um fóssil ali, hein? Encontrar ferro no Minecraft Encontrar ouro Diamantes Sua casa, sua primeira casa novamente Aí, rapaz, eu boto fé, hein? Usa ânimos vendo os brasileiros fazendo meme deles Só meme de qualidade, hein, criançada? Hum, assim que eu gosto Eu Meu estômago dói Vou olhar no Google o que eu tenho Google Tua tripo estourou, hein, meu? Eu Oh, mano, sério? Quando o Conoravírus descobre que Tá no corpo de um maconheiro Fih, isso aqui não vai ver o Natal, não, hein? Isso aqui não vai ver o Natal Quando você acorda e fica sentado Pensando em nada E em tudo Ao mesmo tempo É realmente um dom É, a senhora já tentou comer o boleto Comigo sempre funciona, sabe? Não é que eu sou um cachorro nem nada Mas Muito fácil O pobre depois de limpar o ventilador Tá potente, viu, Cláudia? Caramba E olha que eu sou pobre, hein, no ventilador Filho, acorda Hum, eu vou acordar, mano Mas sonho, mas sas Mãe puxa a coberta Sas Qual é, mano? Quando sua mãe te leva pro exame de sangue? Ô, mano, eu quero café, mano Tudo que eu quero, mano Cafézinho Como desconfiar de alguém? Nossa, eu tô muito desconfiado de você, viu? Minha calda está formigando Realmente é um sentido aranha Quando você lê a primeira questão da prova E já sabe que vai se dar mal É, é tão ruim Professor, a melhor nota da turma foi 3 Sala de aula Tudo isso? Nossa, mas aí é muito alto Eu na casa dos outros fingindo que tenho internet Com vergonha de pedir Wi-Fi, né? Por favor Tá louco, filho? Eu não gosto de pedir Wi-Fi assim Eu passo Wi-Fi Quando eu falo pra alguém que não posso sair E encontro essa pessoa na rua Ô, vai uns chips aí, mano Só que eu fui todo com fome E que eu fui comprar Aí, tu acaba de acordar Vai tomar café E tua mãe já tá te gritando Mano, não dá de... Não dá nem de respirar, filho Quando o corretor insiste em corrigir tua gíria Escuta aqui, seu merda Tá me tirando, pô Tá me tirando Aí, você enche o copo de água E coloca a garrafa vazia na geladeira Você Hum, bom Sua mãe Hum, Havaianas, filho Meu Deus Quando você vai almoçar perto de seus parentes Ô, bota meu feijão nesse prato Só isso, meu filho Por isso que tá amarelo assim, viu? Caramba Aí, você é o Frank Vê o pica-pau mosqueno Puxa, prenda e solta Imagem exclusiva do menino Ney correndo que nem o Naruto Telespectadores confiam que ele esteja assistindo mais de 500 episódios de Naruto consecutivos Quando você tá de boa e do nada esquece como se escreve uma palavra fácil O que que tá acontecendo, mano? Será que foi culpa só por causa que eu fiquei sem um ano sem a EAD, mano? E eu, quando o alarme toca Que noite é essa que só dura 3 minutos? Isso não faz sentido Mano, eu fui dormir há 3 minutos atrás Comendo na casa da namorada Cacá, amor Tem muita comida aqui, mano Qual é, amor? Comendo em casa Cacá, e aí, mãe? Traz mais duas panelas aí Se come que nem um mamute, Robert Zaldunson Robert Zaldunson Aí você compra uma tartaruga na Deep Web É deveras um tartarugo Porra, é só Mãe Fica aí na fila Eu vou buscar um negocinho que eu esqueci e eu já volto Tendente Próximo Eu Cadê a mãe? Mãe Isso é perigoso Escolha seu inicial Bulbasar O tipo grama Charmander O tipo fogo O cachorro O tipo animal Professor Usem suas palavras Não copiem do livro, por favor Livro Ele morreu em 1963 Eu A morte dele foi em 1963 A cópia dos professores O que eles dão pra você? Sem uma justiça, viu? Caramba Ilumina isso direito, jurandir Não tô conseguindo ver o carburador, viu? Caramba Gaúcho Valmir Você é muito devagar Já era pra eu tá meando no telhado dessa casa, cara E agora? Meu Deus Jogando muito free fire, mano É, sabe? Quando a esposa é mais perigosa do que o corona Tá vendo aquela aliança, fi? Esse cara tem medo, fi Esse cara tem medo Como eu pensei que seria minha roupa apocalíptica Como é? Esse é o Homem-Aranha, viu? Olha o que eu sei Filho, o que é que tu quer de presente? Um carro de controle remoto, pai Tá aí, filho Boa Esse aí é Esse aí é de qualidade Alguém quando tem a sua idade Quando você e sua cama Começam a se tornar um só Esse aí é o estado do razo, fi E não sai da cama Quando você odeia todo mundo Deixa aqui no canto, mano Só quero ficar aqui, tá ligado? Mãe de boca Mãe suave Suavidade Quando você entra em uma conversa profunda Com alguém que realmente te entende Olha só que suavidade, viu? É longe Eu escolhendo uma música pra começar a arrumar a casa É... Jorge Matheus Rico Juliano Professora Crianças, por que não brincam com um menino novo? Um menino novo Mano Como não tem medo dele, fi Representação de satanás em diferentes culturas Olha só o cachorro da dona... Dona Clotilde Expressões que marcaram a história Eureka Booyachaca Pimba Agaragã Poxa, mano Ela não vai me responder nunca A foto de perfil dela A minha É, então, mano É... É que é assim, né? Complicado Complicado Minha família fica bêbada Eu automaticamente Uma moeda, senhores Por favor É pra ajudar Pra minha caridade Internet cai Meu irmão que não via há 3 anos Caiu aí também Tchê Oh, é doido Aí no meu barraco Caiu Vem out Vem out E aí Vem out Vem out E aí Vem out Vemã Vem out Vem out